E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Mundo Curiosidades e antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. E bora para o exame da novela O Cravo e a Rosa. Bianca se lembra de ter contado o segredo para Marcela. Ezequiel é encarregado de buscar Lindinha. Petrus e Catarina brincam no meio da rua. Lindinha avisa a Januário que Kiki e uma mulher com o passado. Ele finge não ligar e ela se morde de ciúmes. Josefa pensa que é beneficiada do testamento. Joaquim a pede em casamento. Felizberto usa o palmatório e o mudinho emite sons. Cornélio percebe que admira a Dalva e que ela só pode ser a salvação para sua solidão. Mimosa pede um beijo a Calisto que foge correndo com as calças pegando fogo. Cornélio fica apasmo ao encontrar Serafim cortejando Dalva. Joana começa a se mexer. Batista se emociona. O médico avisa que Joana precisa deixar o hospital e se não tiver para onde ir, será mandada para uma casa de caridade. Marcela briga com Batista porque ele vai visitar Joana. Petrus se diverte ao ver Caliço com o traseiro queimado. Lindinha está furiosa com o desprezo de Januário. Caliço diz que não pode casar com Mimosa porque ela pode morrer na lua de mel. Catarina atira um vaso em Petrus. Ele não revida, mas vai dormir na palha. O ladrão e seu comparsa entram no comitê eleitoral, mas são surpreendidos por um guarda. São colocados na mesma cela que Edmundo. Marcela pede que Lindinha assine o documento, vendendo a porquinha para ela e não conte para Januário. Josefa aceita. Petrus propõe um encontro a sós com Marcela. Cornelio faz Dinorah passar as suas roupas. Josefa ignora a filha. Batista pede que Catarina e Petrus obriguem Joana. Catarina concordam desde que ele pague um bom salário para Mimosa. Dinorah queima a camisa quando Cornelio conta que vai encontrar Dalva. Fábio escreve cartas para Lourdes e Bárbara, acabando tudo e pede que Celso entregue em mãos. Bárbara e Lourdes desconfiam uma da outra. O ladrão promete a Edmundo contar que ele não estava envolvido em nada. O delegado, porém, mantém Edmundo preso. Só os depoimentos de Joana poderá salvar Edmundo. Marcela pede a Dinorah e Josefa que a ajude a encontrar um lugar secreto para se encontrar com Petrusio. Lindinha se oferece para Januário, que a rejeita. Ele avisa que somente irá perdoá-la quando ela contar para Petrusio e Catarina que estragou os queijos. Bárbara e Lourdes choram e brigam quando recebem a carta de Mundinho, se despedindo. Elas culpam Felisberto e dão uma surra nele. As crianças aguardam a chegada da mãe. Batista promete uma fazenda para Heitor, como Dote de Bianca. Calisto fica furioso com Buscapé, que conta ser Petrusio a grande paixão de Lindinha. Petrusio morre de rir com a hipótese. Lindinha pensa que ele está feliz e confessa que sempre o amou. Petrusio fica atônico e pede que esqueça essa história. Lindinha o beija. Catarina o surpreende e decide ir embora. Lindinha mente dizendo que não foi a primeira vez e sempre foi assediada por Petrusio. Januário desfaz as mentiras de Lindinha e confessa tudo a Catarina e vai embora injuriada. Calisto pede mimosa em casamento e ela desmaia. Bom gente, esse foi o resumo da novela O Cravo e a Rosa. Se você gostou se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. Aplausos. Aplausos. Amém.